Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e a cama maravilhada ali, a Luísa. Estamos aqui hoje na VL Fitness e vamos mandar um treinão pra vocês, com vocês e pra gente também, né, pô? A gente vai fazer glúteo isolado. E depois ainda vai fazer alguns estímulos, né? Ombro e abdômen. Isso aí. E depois o segundo cardio. A Luísa não tá conseguindo tirar a barra. Vai, força! Essas barras são muito pesadas, velho. Isso é barra olímpica, né? É. Que isso, mãe? Tá emperrado aqui, ó. Aqui. Tá emperrado aqui. Pega de trás. Aê. Caralho, velho. Que barra pesada. Gente, então eu vou gravar um pouquinho do treino pra vocês, beleza? Acompanhem aí, já curte, curte muito, chuva de likes e se inscreva aí no canal se você não é inscrito, beleza? Acompanhem aí, já curte. E aí Acompanhem aí, já curte. Gente, eu treinei posterior anteontem, velho. Tá doendo até hoje. Então, esse estímulo no posterior, eu não tô conseguindo pôr muito peso, então eu vou fazer só com 10. Acompanhem aí, já começa a suar, né? E aqui, em contato, tá fazendo frango? Tá, tá mesmo. E aí Boa. Agora, gente, a gente vai pra abdutora. Esse treino de glúteo isolado, tô fazendo contraction peak. Então, é faz um, segura dois. Faz um, segura dois. Faz um, segura dois. Faz um, segura dois. Então, agora aqui tem muito pela frente. Minimum doze. 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 É muito legal, galera, você ter a consciência corporal, né, da musculatura que a gente tá trabalhando. Então, focar mesmo, por exemplo, a gente tá treinando aqui o glúteo isolado, então focar mesmo no glúteo, concentrar no exercício, tá, que aí a gente vai ter cada vez mais resultado. Tchau, tchau. Ó, a Lu vai fazer outro dia posterior, usar essa máquina aqui, e eu vou fazer ali o elevação, a quadro. Você se sente, viu? Você é cabuloso. Gente, mostra aí, Lu, a foto que o Mark mandou. Deixa na tela aí. Olha, velho, tá cheipado no rolê. A cintura dele. Tá mais fino que a nossa. O abdômen saiu, o peito tá cheio. E tá pronto, filho. Tá bonitíssimo. Nossa, tô doido pra ver de ponto. Agora eu vou fazer o glúteo estendido no cabo, você vai fazer isso também ou não? Vamos embora. Tão boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, pessoal, elevação pélvica. Pelo menos, né? A gente vai fazer quatro repetições, quatro de oito a doze. A gente vai fazer a mesma coisa dos outros. Vamos fazer o contraction peak, aí sobe, segura dois, sobe, segura dois. Então, bora. Depois dessa daí eu vou ter que até aumentar, cara. 60 quilos. Eu sou, no mínimo, obrigada a fazer com 40 na próxima, né? No mínimo. Bora, Lu. Segura lá em cima, hein, dois. Segura, vai, baby. Segura, vai, baby. Bora. Boa. Correu? Tô moída. Moída, moída. Galera, agora a gente vai fazer abdução no cross, tá? Quatro, mesma pegada. Quatro, entre oito a quinze repetições. Invegem essa panturrilha. Um. 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 Ah, meu glúteo. Agora, galera, esse aqui é o penúltimo exercício de glúteo, né? Aí o último é o glúteo ponte. Nossa, mãe. Tá pesado, hein? É que você não tá acostumado a fazer esse exercício. Tem muito disso também, galera. Um exercício que a gente não tá acostumado a fazer, a gente também tem que tratar como a gente estivesse iniciando, sabe? A gente vai aumentando a carga gradativamente. Aí, agora sim. Segura dois lá em cima. Aí. Tenta segurar mais aqui. Um, dois. Aí. Aí vai descendo. Tá sentindo o glúteo? Ele se mata, cara. Gente, esse exercício eu acho bom demais. Ele pega o glúteo, você sente assim, ó. Cada contração. Meu pai amado. Olha. Carinha de dor e sofrimento. Esse aqui é o último desútil. Depois nós vamos fazer o ombro e o abdômen. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Galera, tamo fazendo aqui, nossa senhora, levantar o ombro aqui tá sendo difícil. Tamo fazendo aqui o estímulo no ombro, aí a gente tá fazendo um drop set, não tá fácil não, aí depois do drop set a gente vai fazer um estímulo no abdômen, um estímulo no abdômen não né, um abdômen e depois partiu o cardio e finalizou, beleza? Então é isso, vou acabar esse vídeo por aí, mostrar só agora pra vocês esse estímulo aqui no ombro cabuloso das futuras biquínis. Amei. Amei? Queremos receba. Então bora hein, e até o próximo vídeo galera, já deixa chuva de likes, inscreva no canal, deixa um comentário aí positivo pra nós, beleza? E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.